Mas o negócio é a placa de captura, né? Ah, depois tem mais a placa, é. Tem que ser mais mil reais da placa. Pântano, o que você acha? Ou Alameda? Alameda eu manjo mais do que Pântano. Então vamos. Eu gosto de Alameda. Mas se eu conseguir botar o PC Streamer, eu invisto na... Aí eu pago a placa de captura. Então, mas o bom do PC Streamer é isso, né? Que toda a... Toda a configuração de live fica nele e no seu PC você só joga. Só pega a imagem e o som e joga para o outro PC. O bom dele é isso. Aí dá para deixar a live bem mais bonita também. Nossa, fica linda a live. Fica linda e a performance também fica melhor. Cara, eu montei uma live toda bonita no Stream Lives assim, ó. Vamos cair para cá? Vamos cair para cá? Para a esquerda? Pode ser. A tua altura está bom. Olha aqui no cachorro. Não. Você vai de você que é um minicolor. Não é isso, eu vou precisar. Vai cair. Cheguei. Aí asião pwoman, toma no minicolor. Estala azul, só. você viu se aquela primeira casa lá eu acho que eu acho que eles até passaram então é essa mesmo é o baú da vila aqui o baú está liberado aqui embaixo está liberado é uma ponta aqui pra você e aí 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 o lego do mundo aí sim em cima do vermelho tá em cima da casa do não sei se ele tá sozinho, parece que ele vai querer ficar vivo para rilá acho que ele já tá embaixo da casa azul ali, é, tá no meio, tem um em cima e um embaixo tá saindo aqui, 23 azul, 37 azul, 3 quadrados aqui tá morto, tá morto aqui fora, boa tive que me fechar, ele acabou com a minha ajuda nossa, tem kit full e rocket, tem bala de rocket em tem, se pá tem, peguei muito loot, não, não tem ó, Martinho aqui ó, pega, 3 tem um fogueiro ali também se acha alguma coisa verde tem uma alma verde tem uma sniper azul, mas não vou botar no roxo né não tá subindo, tá saindo o raio é nosso tá fazendo a gaia, tá fazendo a gaia embaixo da gente sabe aqui, sabe aqui sim, sim, tá fazendo a gaia nos cara de baixo vai, faz a gaia, faz a gaia lá faz a gaia, faz a gaia lá pega 3, pega 3 vai ai 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 uma bate em você, uma bate em você não, que susto vou aqui pra eles ah, que susto vou roquetar não, os cara tão olhando pra gente ali da cuidado Eu tô com essa Sniper aqui pra usar ela, não sei, não vou tomar brecha Já sei, mano Deixa eu ver se eu acho alguém, e aí tu deixa a escada ponta pra editar Tá Ah, não dá esse ângulo aqui, é bem ruim Deixa eu botar a escada ao contrário, deixa eu botar a escada ao contrário Põe os dois ao contrário Parece que tá fechado, né Nossa, que chiqueira na gente isso Vem quebrando aqui, não sei Ah, pega ele lá, ó Acertou Nossa, acertei 40, vou rocketar Eu dei 105 no da direita Precisa de bala de Sniper? Eu tenho Eu tô cobrando aqui, mas a nossa base tá super segura, mano Ó, dropei Sniper Boa, boa Eu acho que a nossa base tá bem segura, não vai cair não Olha lá da morada É, tem uma casa, velho Como assim? Por que que a gente tá querendo fazer isso? Esses caras são doentes Tão louco pra tomar três na época, pra dar uma boca Qualquer coisa a gente já sai, vamos tentar antecipar rápido Tá suave Só ficar, só ficar Vou até subir mais umzinho Os caras estão rotando Os caras estão rotando, velho Qual a direção? Qual a direção? Isso é Tão passando nas árvores, né? Não dá pra dar cara aqui, não A minha preocupação é os caras de trás Porque o raio é nosso Eles vão ter que vir Vem cá, Vitor Então chega aqui Só punindo os caras aqui Tão rotando Tão rotando na madeira Tô esperando dar mole, na real Dão venha esse raio aí, pô Se rusharem em ti mesmo Não, não, o raio é nosso O raio é nosso Eu tenho rocket Se rusharem em mim, eu tenho rocket Olha, tem um raio gigantesco do outro lado Rocket na gente Tranquilo Põe em cima Tá, terceiro pro low Tão rotando pelo low Dei 23 Dá pra punir mais não Eles vão entrar por ali, ó Eles vão dar de cara com aquela galera ali Sabe o que a gente tem que fazer, mano? Um plano B pra se... Se fechar do outro lado Uma ponte até se... Esse é esse troleza Que dá de ser de emergência, tá ligado? Cara, ela tá um pouco longe Ó, dá pra gente unir ali, hein? Eu vou rocketar Os caras tão... Peguei, peguei um Boa Caiu direto, não? Aham, direto, ó O meu tá lá pegando Não entendi, não entendi O meu tá lá Se conseguir ficar pressionando Ele vai morrer lá Ah, eu tô sem um Não tô descendo Tá atrás da árvore lá Ah, não dá pra pegar aqui ou não Tá muito bom Tá atrás da árvore Os guys e tem uns caras miradinhos Só que eu vou botar a cara de novo Tá, eu vou voltar pro raio Pra mim não perder o raio dessa... Beleza, beleza Ah, bala média tem? Tenho, 170 Tem 22 Vou dropar Se puder dropar aí Aqui, ó Ah, que lagzinho É, Jag Vamos pela direita aqui Pela esquerda Vamos pela esquerda Fuga esquerda Bora, bora Quer pegar a tirolesa pra descer? Não, não, não Dá pra ir tranquilo Eu preciso farmar um pouquinho também Ó, a galera vai vir nas nossas costas A gente tem que ir logo Ó, o player daqui já saiu O player daqui já saiu Boa, boa, boa Aham, aham Ai, droga Quebrei sem querer Foi mal Não é nada não Opa, me viu Tranquilo 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 Vou tomar o máximo que eu consegui Nossas costas não tem ninguém não Ainda não Ih, tem um cara aqui Me errei tudo Tô vindo, tô vindo Vai ter que rampar esses malucos Aham, aham Eles não tão querendo punir a gente Eles tão sendo juntados É melhor a gente esperar um pouco Beleza Eles tão sendo bem juntados Pelo cara do Rai Pra gente que sai punir ninguém não Aqui ó, vem mais pra cá Pra gente não ser punido Por esse cara do Rai Caraca, obrigada Vou fechar a base, hein Vou fechar a base, hein Cuidado pelos 10zão aí, JG Essa não é uma DD, mano Tá comigo, tá comigo Sobe aí que eu tô com pouco tijolo Ok, play vindo do gás, play vindo do gás Vamos pelo canto aqui Chega aqui, chega aqui Chega aqui, chega aqui Chega aqui, chega aqui Nosso Rai, nosso Rai Aham Ele vai ter que voltar Nossa, tu já tá aí, cara É isso, é isso Só fechar aqui Só fechando aqui Só fechando aqui Far madeira não Far madeira não Aqui é pode, pão Nossa, ele é do lateral Me fechei Nossa, uma mini Eles tão ensinando a gente 79, tá morto Tá morto Tá morto Ele tá onde? Na casa? Não Sobe, sobe, sobe Consegue? Vem por cima Vem por cima Tô em cima, tô em cima Acho que o Rai é meu Acho que o Rai é meu Boa Rai é meu, Vertão Rai é meu, Vertão Beleza Tô subindo contigo Tá, tá Eu preciso Descer em cada Tá, tem um na vida Morto O Rai é nosso Tem um cara subindo Tem um cara subindo Não deixa, não deixa Como é que você tá de mestre? Tem 300 madeiras, hein Boa, boa Foi mal Juntando no cara aqui do gás Tentou pegar o Rai Talterei Boa Carregando as armas Tomando mini Carregando a rocket Comunica, comunica, comunica Rocketei 60 Na vida, na vida, na vida Só junta naquele Só junta naquele Na vida Nice Nice É nosso, PH? É nosso, Vertão Nice Eu falei que era nosso Eu tive que te abandonar ali um pouco Mas pelo menos deu bom Eu saí e peguei o Rai Depois que a gente se juntou no Rai Já era Eu saí e peguei o Rai 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 Legenda por Sônia Ruberti